A tensão política na Venezuela mantém-se ao rubro. Enquanto o Parlamento, dominado pela oposição, debate esta segunda-feira o abandono de Nicolás Maduro da função presidencial, o chefe de Estado anunciou no seu programa televisivo dominical a criação de um comando especial anti-golpe de Estado, oligárquico e de direita. Também este domingo, Maduro revelou a decisão de aumentar em 50% o salário mínimo os ordenados da função pública, nomeadamente os dos professores, médicos, agentes da polícia e elementos das Forças Armadas, assim como das pensões de reforma. Esta medida tenta salvaguardar a desvalorização dos salários relativamente à inflação. A taxa anual oficial de 2015 foi de 181%. Não há dados oficiais para o ano passado, mas a oposição afirma que a subida dos preços foi superior a 500%. Não há dados oficiais para a compção. Tchau.